Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre a revisão bibliográfica, uma modalidade de pesquisa que muita gente utiliza e às vezes fica faltando discutir um pouco do porquê, qual é a finalidade, para que serve uma pesquisa bibliográfica. Eu espero que este vídeo ajude nos seus estudos, não posso esquecer de pedir para que você compartilhe com seus amigos, já deixe o seu like aí e no final não esqueça de deixar os seus comentários, se você gostou, se você não gostou. Então, vamos lá, mãos à obra, o vídeo de hoje é sobre a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica também é chamada de pesquisa bibliográfica, a revisão bibliográfica, pesquisa bibliográfica ou revisão da literatura. Você vai encontrar com esses nomes, mas é a mesma coisa, ela tem o mesmo efeito, é a mesma modalidade de pesquisa, o que vai diferenciar é de um autor para outro, um vai chamar de pesquisa bibliográfica, outro vai chamar de revisão bibliográfica, outro vai chamar de revisão da literatura, não importa. Basicamente, você tem aqui uma etapa que é obrigatória em todo tipo de pesquisa, todo tipo de pesquisa é obrigatório você ter uma revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica, essa revisão da literatura, essa modalidade de pesquisa, ela pode servir para embasar o seu trabalho, ou seja, ela pode ser uma parte do seu trabalho ou ela pode ser o todo. A sua pesquisa, ela pode ser construída em cima somente de revisão bibliográfica. Para isso, você precisa tomar alguns cuidados, que aí eu já vou dizer no decorrer deste vídeo. A questão é que, às vezes, um TCC, um artigo, ele pode ser somente construído com base na revisão da literatura. Não tem problema nenhum. Você só tem que deixar bem claro que essa foi a modalidade de pesquisa que você escolheu. Cada nova pesquisa só pode ter significado universal como uma pequena adição aos trabalhos anteriores de outros pesquisadores. As nossas pesquisas, elas são construídas com base nas pesquisas dos outros. Entenda que é assim que se dá a construção do conhecimento. Foi assim que a nossa espécie evoluiu e continua evoluindo. Então, ninguém parte do zero. A nossa pesquisa, a metodologia científica, a ciência, a área que você estuda, ela é uma sobreposição de pesquisas. Então, nós vamos buscando na literatura, nós vamos buscando nas referências, o contexto histórico ou como que foi construída ao longo do tempo, as pesquisas, os conceitos, para que a gente possa, então, hoje, deixar a nossa contribuição. E muitas vezes, pode ser que eu não faça nenhuma descoberta, nenhuma pesquisa quantitativa, qualitativa, estudo de caso. Pode ser que eu não precise disso. Mas eu vou pegar diferentes pesquisas bibliográficas de outros autores, vou compilar, de forma com que eles conversem entre si, vou compilar e vou dar um tratamento, uma análise qualitativa. Eu vou colocar os autores para conversar e, conforme eu for colocando os conceitos e as pesquisas dos outros autores, eu vou colocando a minha análise, a minha opinião, a minha crítica. Para isso, eu faço uso, muitas vezes, da própria dialética. Ou seja, eu coloco os autores para ir conversando, argumentando e, aí, apresento a minha opinião, apresento a minha análise dentro da construção de uma narrativa. Bom, para que serve, então, a pesquisa bibliográfica, a revisão da literatura? Primeiro, evitar a duplicação de esforços. Se o problema definido já tiver respostas satisfatórias, não precisa continuar pesquisando. Não precisa. Se você já resolveu o problema, se outros autores já resolveram o problema que foi definido, então você não precisa fazer uma nova pesquisa. A não ser que você queira refutá-lo ou confirmá-lo a determinada hipótese, e, aí, pensando em qualquer hipótese, qualquer variável, dentro de uma pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica, ela já vai servir para que você saiba, olha, já existe pesquisa sobre isso e essas pesquisas me trouxeram este ou aquele resultado. A outra questão é que nos dá mais segurança sobre a pertinência da metodologia que estamos empregando. Muitas vezes, quando nós estamos construindo o nosso referencial teórico, quando nós estamos fazendo a nossa revisão de literatura, nós vamos lendo, vamos fichando, vamos fazendo as nossas anotações, e, ali, nós vamos ter ideias de como nós podemos trabalhar com a metodologia. Por exemplo, quando a gente vai construindo um TCC que eu orientei sobre avaliação da aprendizagem. Então, vamos lá. Avaliação da aprendizagem. Nós fomos construindo a revisão da literatura. A partir da construção da revisão da literatura, nós fomos tirando, ali, as ideias do que a gente poderia questionar aos professores. Então, a construção das questões que nós aplicamos numa pesquisa quantitativa e qualitativa, elas não foram criadas pelo acaso, as questões não foram criadas do nada. Para a gente poder se basear para construir o nosso quadro de questões, para aplicar aos professores, nós fizemos uso da fundamentação teórica. Então, as questões, elas se confrontam, elas corroboram, na realidade, com a revisão bibliográfica. Eu tenho exemplos sobre isso. Vou deixar disponível no site, para quem quiser baixar. Se não localizar no site, me dá um toque, escreve aí, que eu mostro esses exemplos tranquilamente. A outra questão é buscar a integração do que já foi feito com diferentes estudos. Então, essa pesquisa, por exemplo, que eu citei sobre avaliação escolar, ela pode servir de base para outras pesquisas se apropriarem dela. Então, outras pessoas podem pesquisar, seguindo uma mesma linha, uma mesma questão metodológica, ou até questões metodológicas diferentes, mas elas vão poder fazer uso desse resultado para poder embasar a pesquisa que elas vão apresentar. É assim que funciona na literatura, é assim que funciona na ciência. Uma pesquisa vem para refutar outra, outra pesquisa vem para poder colaborar com a outra. A revisão também nos dá acesso a recomendações de outras pesquisas. Nossa pesquisa ganhará maior força de disseminação, se direta ou indiretamente, enquadrar-se em uma dessas recomendações. Isso será um indicador de que não estamos fazendo uma pesquisa isolada, que é sempre uma situação incômoda em termos de trabalho científico. Bom, e aí, como fazer a revisão de literatura? Como definir os capítulos? Primeiro, você precisa entender o seguinte, dentro do seu tema, você precisa identificar o seu objetivo, então você tem o objetivo geral e os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles me dão a dica dos capítulos. Então, se eu coloquei lá, pesquisar sobre o conceito X, esse conceito X vai ser um capítulo. Confrontar as ideias de fulano e ciclano, vai ser um capítulo. Observar as diferentes manifestações na literatura sobre... Vai ser um capítulo. Então, eu preciso ter bem claro, no meu projeto de pesquisa, quais foram os objetivos específicos. A partir desses objetivos específicos, eu vou construir o título dos capítulos que eu vou embasar para a construção da minha revisão bibliográfica. Então, eu vou partir do macro, do grande tema que eu escolhi. Então, por exemplo, avaliação escolar, avaliação escolar, aí depois eu parto para os outros capítulos, tipos de avaliação, concepções de avaliação, história da avaliação, enfim. Aí, depende sempre do meu objetivo. Todo o nosso trabalho de pesquisa está amarrado com o nosso objetivo, com o nosso problema. Por isso que a construção de um bom projeto de pesquisa é fundamental para qualquer trabalho. Bom, quanto eu vou pesquisar? Quando está bom? Quantos capítulos eu devo construir? Isso é um diálogo que você tem que ter com o seu orientador. Cada orientador tem uma visão. A questão é a seguinte. O céu é sempre o limite. Então, você não vai construir uma fundamentação teórica de mil, mil e quinhentas páginas. Você não está escrevendo um novo tratado das ciências humanas. Você não está escrevendo Deus e sua obra. Você está escrevendo uma revisão bibliográfica sobre um determinado assunto. Agora, isso tem que ter um limite. Você tem que impor esse limite, provavelmente junto com o seu orientador. Por isso que eu repito, é muito importante que você tenha o diálogo com o seu orientador. Vocês que vão definir ali. Via de regra, é assim. Quando que está bom? Está bom quando eu leio a revisão bibliográfica e aquilo contempla o meu objetivo. Contemplou o meu objetivo, eu li a revisão bibliográfica e aquilo me trouxe satisfação. Eu consegui entender o que você queria dizer. Eu consegui ler e ficou claro. Então, se eu consegui ler, ficou claro, cheguei ao meu objetivo, está relacionado com a proposta do título do capítulo, perfeito, acabou. Não precisa mais. A gente não precisa encher linguiça. A gente tem que escrever de maneira clássica, objetiva, parágrafos curtos, enfim. De forma com que eu escreva o suficiente para que se entenda sobre aquele assunto. Nem mais e nem menos. Quantos capítulos? Depende. Às vezes você tem três, quatro, cinco capítulos. Você vai fazer um TCC só de revisão bibliográfica e você traz uma grande discussão sobre um determinado conceito. você pode ter ali quatro, cinco, até seis capítulos. Depende. Por isso que cada caso é um caso, cada trabalho é um trabalho. Eu já vi trabalhos fantásticos com três capítulos teóricos, a metodologia da pesquisa, tratamento de resultados e conclusão. Acabou. E já vi trabalhos muito ruim com quinze, vinte capítulos. Então isso é muito relativo. Por isso que você tem que definir de uma forma muito clara isso no teu projeto, junto com o teu orientador. Não existe uma fórmula mágica que diga não, você tem que ter X quantidades de capítulos. Agora, como escrever, como construir os parágrafos, como fazer as citações, como dar esse tratamento ao capítulo em si? Aí eu te recomendo esses dois vídeos, como fazer citações diretas, citações indiretas. Recomendo que você primeiro assista a esse e depois você assista como fazer a fundamentação teórica. É isso. Esses dois vídeos, somados a este daqui, vai te trazer, com certeza, uma grande compreensão sobre como fazer uma revisão bibliográfica. Claro que, quando você estiver assistindo o vídeo da fundamentação teórica, eu também vou falar ali sobre a técnica de você coletar informações através de fichamento, caderno de anotações, enfim. Isso é muito importante para que você realmente construa um trabalho consistente e não apenas uma redação qualquer. Bem, basicamente, é isso que eu gostaria de colocar aqui neste vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, por favor, me ajude também. Deixe seu like. Escreva nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se você tem sugestão para outros vídeos e compartilhe com seus amigos. É isso que me motiva a continuar produzindo esse tipo de material. Peço também, por favor, para que você navegue pelo meu canal. Navegue pelo canal e veja os diferentes vídeos, diferentes playlists que nós temos ali disponíveis para que possa ajudar tanto você que está no ensino superior, seus amigos, seus colegas que estão na escola. Eu comecei a produzir alguns vídeos na área de geografia, junto com o meu colega, o professor Fábio Luiz, de História, que é do canal Nossa História. Tem vídeos na área da educação, enfim. Verifique, veja aquilo que te acrescenta, aquilo que te traz melhores conhecimentos, maiores conhecimentos, mais problematização, mais conteúdo. E é isso. Sem mais delongas, um forte abraço e até o próximo.